Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. As notícias continuam a chegar da frente de SLA Triculú. As redes sociais continuam falando sobre a bela atriz SLA e a seguem de perto. Embora a rápida ascensão na carreira de SLA Triculú desmoraliza alguns, ele continua seu caminho sem prestar atenção a ninguém. Apesar dos rumores de amor sobre a bela atriz, ela fará um movimento que surpreendeu a todos nós. Como todos sabem, o dia dos namorados chega em 14 de fevereiro. Todos os anos, nessa época, as revistas de moda publicam as melhores revistas de moda que podem ser consideradas o casal do ano e tentam convencer os casais seguidos de perto a fazer sessões de fotos para a revista e dar entrevistas. SLA e Dukan, que são observados de perto e se perguntam se estão apaixonados ou não, estão entre os casais que muitas pessoas procuram. Parece que uma revista de moda quis tirar fotos oferecendo um bom preço ao nosso casal. Dogat, que está entre os casais mais curiosos dos últimos tempos, aceitou calorosamente a oferta. Acreditamos que a dupla vai se abrir e dar uma entrevista muito em breve. Talvez com esta entrevista possamos entender melhor se eles estão apaixonados ou não. Não achamos que haja uma resposta aberta de nosso parceiro sobre esse assunto, então só podemos entendê-lo a partir de seus comportamentos e falas. Vamos aos verdadeiros detalhes curiosos das nossas novidades. Uma grande crítica a SLA Terculu sobre esse assunto veio do famoso produtor e apresentador Erol Cozzi. Erol Cozzi, quando esta notícia foi anunciada no programa Magazine Desk, ele reagiu dizendo que esta era a notícia que ele esperava. Os detalhes que ele deu no restante de seu discurso foram bastante notáveis e abertos à interpretação. Erol Cozzi falou as seguintes palavras, Querida SILA, nós amamos você, mas esse movimento que você fez apenas para obter mais ofertas de algumas revistas e falar mais sobre você não vai funcionar. Porque já vi muitos exemplos assim. Casais em série permitem ou causam rumores de romance sobre eles pouco antes do dia dos namorados. Acho que você está espalhando esses boatos deliberadamente e não acho que haja amor entre vocês. Provavelmente, quando o dia dos namorados chegar e especialmente nos meses de verão, ficará claro que não há relacionamento. São jogos de classificação, disse. Muitos fãs ecoaram as palavras de Erol Cozzi. A SLA Terculu arruinou seu lindo amor por a Lili Brahim, sem-seguindo as instruções erradas da Talent Manager Company e da Production Company. Espero que ele se recupere logo desse erro. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!